Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda e o IBGE divulgou na edição de hoje do Diário Oficial da União as estimativas da população brasileira relativas a 2014. O Brasil tem agora mais de 202 milhões 768 mil habitantes, cerca de 1 milhão 735 mil pessoas a mais na população de 2013. O estado mais populoso continua a ser São Paulo, com 44 milhões de habitantes. E logo mais às 10 horas da manhã, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, vai entregar no Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2015. Em seguida, às 10h30, a ministra e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vão conceder uma entrevista coletiva no térreo do Ministério do Planejamento, aqui em Brasília. Daniela Almeida, direto do Planalto.